Oi pessoal, eu sou a Cristina. Siacheng. Siacheng, eu vou falar um pouquinho sobre o IPPL de um projeto. Puxa, todo mundo fala que é valor presente líquido, o que é aquela sobra de um projeto, depois de ter pago os seus investimentos iniciais, já remunerou todo o investidor, mas o que é exatamente valor presente líquido de um projeto? Eu acho que a melhor forma é usar um exemplo numérico. Ajuda bastante, né? Vindo da prática. Exatamente, aí você vai fazendo o cálculo, você vai pensando e tal. Então vamos pensar que você tem um projeto que faz investimento inicial de mil, de novo, muito criativo, e aí daqui um mês você vai receber 300, e daqui dois meses você vai receber mais de 500, e daqui três meses você vai receber 700, aí acaba o projeto. Supondo que você quer exigir um 5% de taxa de juros mensal, então qual seria o IPPL desse projeto? Então olha, antes de calcular, qual a ideia intuitiva? Na verdade o IPPL ele vai pegar tudo que você vai receber desse 300, 500, 700, como ele vai acontecer só daqui um, dois, três meses, você vai pegar tudo isso, vai trazer valor presente, aí você compara com o seu investimento inicial, né? De mil. Agora se o valor presente de todos os fluxos do futuro for maior que mil, aí você investe. Isso que é o objetivo do IPPL ser positivo, maior que zero. Vamos fazer cálculo uma vez só para ver? Vamos, acho que gira bastante, né? Tá. Então vamos lá, gente, vamos pensar primeiro com os fluxos de caixa, a gente vai trazer eles para o valor presente. Isso, 300, né? Primeira parcela. Então vamos lá, a gente tem aqui 300. Isso. Vou pôr aqui o CHS para ficar negativo. Isso, para trás do valor presente. Esse é o valor futuro. Isso. Então daqui a um mês. Então um N. Isso. Se você quer 5% dá um mês. Então 5 e... 5 e... PV. Qual a nossa PV? 285,71. O que significa isso, né? Que se você tiver 285,71 reais hoje, você investir uma taxa de juros de 5% e daqui a um mês você vai ter 300 reais. Isso mesmo. Deixa eu anotar aqui, 285,71 para a gente usar depois. Vamos lá, então. Vou limpar aqui a calculadora e vou calcular o segundo mês. Tá. Segunda parcela. 500 reais daqui a dois meses. Então vamos lá. 500 é o valor CHS. CHS, só para poder usar. FV. Então a gente vai pôr aqui então 2, que é um segundo mês. Isso. E é uma taxa de 5%. Então 5 e... Então qual é o nosso PV? 453,51. Tá bom. A segunda parcela a valor presente hoje é 453,51. Anotado, Cris. Beleza. Então vamos lá seguir aqui. Vou limpar a calculadora de novo. Sim. O terceiro mês são 700 reais. Então 700. Isso. CHS. Isso. FV é o terceiro mês, então. 3. 3. É, N e a nossa taxa de juros é a mesma. Então 5 e... E qual é o valor presente? 604,68. Bom, eu não vou anotar porque agora vamos somar com as tuas parcelas anteriores. Isso. Essa é a última. Deixa eu falar para você. Então anterior deu 453,51. 453. Eu fiz uma cola aqui. 51 mais... Mais. A primeira parcela a valor presente é 285,71. 285,71. Isso. Vamos mais. Mais. Então... 1.343,90. Só que isso é todos na entrada que você vai receber a valor presente. Vou tirar quanto eu investir, que é mil. Mil reais. Então a gente põe aqui mil. A gente põe menos. 343,90. Esse é o BPL do projeto, o valor presente líquido. Isso. Mas se você achou assim, puxa, Cris, será que eu preciso ir anotando a parcela, parcela para trazer valor presente? Mas é trabalhoso, né? Exatamente. Será que tem um jeito fácil de fazer? Sim. E aí a gente pode usar aquela função NPV, que é Net Present Value, que é o valor presente líquido em inglês. E você vai usar aquelas funções que já vai ordenar fluxo de caixa para você, que é CF0, CFJ e ele vai colocando. Cris, com você. Vamos lá. A primeira coisa a fazer é limpar a calculadora. Isso. Lembra desse número, tá? Tá bom? Vamos lá, Shane. Então a primeira coisa, a gente põe aqui. Investimento inicial no primeiro zero, né? Então o primeiro CHS, a gente põe aqui G. G, CF0. Isso. Tá vendo? Esse azul ele indica esse CF0. Tá bom? Próximo. Então o primeiro mês ele tem 300. 300, isso. Então 300, G, CFJ. Olha, não vai trocar de ordem, porque o primeiro vem 300, depois a segunda parcela é 500. Então 500, G, CFJ. E a última parcela, a final do projeto. 700, G, CFJ. Isso. E aí quanto você vai cobrar de taxa de juros? Quanto você quer? 5%. 5%. 5. E? 5. E agora você vai usar a função VPL, que é NPV. Vamos lá então. F. NPV. 343,91. É a mesma coisa que a gente achou no outro. Isso, senhor. Aí você vai dizer, não, Shane, você achou 343,90. É verdade, mas aí como aqui ele calculou tudo junto, ele não foi... Ele não foi... Ele não afirou logo a gente. Exatamente, desculpa, eu arredondei, tá? Aí deu mais certo, 343,91. Então o que é esse 343,91? Esse é o valor presente líquido desse projeto. O que significa isso? Significa que se você investir mil, né? Seu investimento inicial, ele vai gerar para você 300, 500, 700. E se você trouxer tudo o valor presente, tirando esse mil, já remunerou, já remunerando você a 5% por mês, ainda assim, ainda vai sobrar para você 343,91 reais na data de hoje. Olha que legal. É um bom projeto, né, Shane? Projeto super positivo. Se encontrar um, me chame que eu quero entrar também. Com certeza, né, Shane? Então é isso. Acho que deu para entender o que é o valor presente líquido, assim, e como funciona, né? A gente mostrou aqui dois jeitos de calcular, então, se a pessoa tiver paciência e quiser ficar anotando, você pode fazer, pelo menos, é que a gente vai... Então é um bom auxiliar aqui, anotando. Bom, você pode divulgar direto aqui no CFZ, CFZ e CFJ, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curta a gente aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto